Olá pessoal, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 20 de abril. Fiquei alguns dias sem gravar devido às correrias. Então vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso curso de ASP. Pelo menos eu já vi aqui que eu já fiz mais de 100 vídeo-aulas desse curso de ASP. Está começando a ficar até grande já esse curso. Então agora a gente está entrando aqui na reta final desse nosso curso básico de ASP. Vimos já bastante coisa. Vamos voltar aqui então para a nossa aplicação. Veja que a gente terminou aqui de ver os nossos componentes de login. Foi uma coisa realmente bem bacana. A gente viu todos eles aqui. Esse realmente passou a rapa no bicho velho. Então está tranquilo, fácil aqui de trabalhar. Muito legal conhecer isso aqui, pessoal. Se você precisar fazer, implementar, alterar alguma coisa, você já sabe. Mas agora então, a gente vai começar a ver uma coisinha... A gente já está entrando na reta final desse primeiro curso de ASP. Virão outros aí pela frente. Até porque a gente tem muita coisa para ver ainda. Mas vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar essa minha solução, esse meu projeto aqui. E vou criar um novo... Porque antes de a gente criar o nosso projeto maior, eu quero mostrar uma coisa bem bacana aqui. Que é a questão dos Master Pages. Vou criar um projeto vazio, é Empty aqui, novamente. Ou eu quero mostrar a parte de Master Pages. Master Pages. Master Pages. Na verdade, pessoal, o que significa o Master Pages? Mas veja que até o momento, a gente sempre veio aqui e adicionou aqui o item. A gente sempre adicionava o Web, certo? E veja que nós temos aqui um Web Form Using Master Pages, ok? Veja que os dois são Web Forms. Mesma coisa. A diferença é que esse aqui diz Using Master Pages. O que que vem a ser um Master Pages? Está aqui o Master Pages. Master Pages, então, seria uma página... Imagina uma página padrão. Em que ele vai possuir conteúdos que vão servir para todas as páginas. Por exemplo, vamos supor que tu tivesse aqui, ó... Vamos supor que aqui é uma página, tá? Então, aqui nós temos a nossa página, certo? Aí você vai ter aqui em cima um logotipo, né? Vamos supor que aqui você vai botar aqui um logotipo. Então, aqui tu tem aqui um logotipo, certo? Que tu botou da tua empresa, certo? Aqui tu poderia botar outras informações quaisquer aqui da tua empresa, certo? Então, aqui tu foi aqui, botou uma outra informação aqui, enfim... Aqui você resolveu colocar uns menus, certo? Aqui você resolveu colocar um rodapé, certo? E esse conteúdo central aqui, ó... Poderia ser, então... Opa, deixa eu escolher a cor aqui... Esse conteúdo central aqui, pessoal, poderia ser, então... O conteúdo que cada página iria inserir os seus dados. Então, esse logotipo aqui em cima... Esse logo aqui... Uma outra informação qualquer aqui... Os menus aqui... Vamos botar aqui, então, menus, certo? Os menus aqui... Isso aqui, e o rodapé, isso aqui seriam comuns a todas as páginas. Somente o que está em vermelho aqui, essa área aqui, é que seria específica, então, de cada um deles, tá ok? Então, quando... Para facilitar a vida dos programadores, então, aqui no Visual Studio, a gente chama isso de Master Page. Então, é uma página Master, uma página PAI, digamos assim, que vai servir, então, de modelo para todas as demais páginas, tá ok? Então, isso é muito prático, ajuda muito no desenvolvimento, facilita muito a vida dos programadores, tá ok? Pessoal, isso aqui é muito comum, se trabalhar, a gente vai estar criando isso aqui agora na aplicação que a gente vai ver nas outras videoaulas, tá ok? Para ficar uma coisa padronizada, fácil de ser desenvolvida. Então, olha só como é simples. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma Master aqui. Eu vou deixar o Default aqui, o Default que é site, um Master aqui mesmo, não tem problema nenhum. Vamos deixar isso aqui como Default aqui. Essa aqui seria a nossa página. O que vai diferir, pessoal, isso aqui das outras páginas? Veja que aqui nós temos uma diretiva Master, certo? Então, para começar, ele tem um Master, ou seja, em vez de ser Page, que nem a gente sempre costuma visualizar nas páginas aqui, então, ele é Master. Outra coisa interessante que nós temos aqui, pessoal, é o Content Place Holder. Isso aqui é show de bola. Esse aqui vai definir as regiões da minha página que não possui um conteúdo comum a todas as páginas. Ou seja, tudo que é específico só dessa página, a gente coloca dentro de um Content Place Holder, certo? Então, esse Content Place Holder aqui, tudo que você colocar dentro desse Content Place Holder, ele não vai aparecer para as outras páginas, tá ok? Então, vamos começar a inserir algumas coisas, algumas coisas aqui dentro, tá ok? Por exemplo, a gente poderia inserir um menu aqui, uma imagem. Vamos inserir uma imagenzinha? Vamos pegar aqui uma imagenzinha. Vamos botar aqui um image, certo? Vejo que esse image, deixa eu ver onde ficou o image. Ah, vejo que ele ficou dentro do Content Place Holder, certo? Então, dentro do Content Place Holder, ele não vai aparecer para as outras páginas. Então, se você quer que apareça para as outras páginas, vai vir aqui e vamos botar ele fora do Content Place Holder, certo? Se não, ele não vai aparecer para as demais páginas. Veja que agora está fora do Content Place Holder, tá ok? Muito bem. Outra coisa, esse Content Place Holder, a gente deve colocar ele aqui embaixo, né? Porque normalmente vai ficar o cabeçalho em cima, certo? Os menus embaixo, vai ficar o Content Place Holder, tá ok? Vamos botar aqui uma imagem. Deixa eu criar um diretóriozinho aqui, ó. Imagens. 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 Gente, aí. E dentro vamos pegar uma imagem qualquer. Puxa vida, eu acho que não tem nenhuma imagem aqui de logotipo aqui da minha empresa. Deixa eu botar aqui no Google mesmo. Opa! Vou botar aqui no Google mesmo. Deixa eu botar aqui, procurar por Informaticom aqui. Certo? Mente a esquina. Tá aqui. Nossa, como tem página aqui, rapaz, da Informaticom aqui. Palestras. Muito bom. Beleza. Bom. É o seguinte, então. Vamos pegar aqui o logotipo aqui. Vou salvar essa imagem aqui, ó. Salvar a imagem aqui. Com o nome aqui de Logo Info. Certo? Tá aqui dentro de imagens aqui. Logo da Informaticom. Pronto. Logo aqui do Informaticom. Vamos vir aqui. E vamos fazer o seguinte. Deixa eu copiar essa imagem aqui. Pra dentro do diretório. Opa! O que eu fiz aqui? Deixa eu entrar aqui dentro de imagens. É Logo Info o nome, né? Logo Info. Onde é que tá aqui? Meu Deus, eu tô meio perdidoto aqui. Mais perdido aqui que... Cueca em Lua de Melt. Tá louco. Onde é que tá? Logo aqui. Logo. Ah, aqui. Beleza. Tá aqui ele. Vamos copiar ele aqui. Essa é boa, né? Mais perdido que cueca em Lua de Melt. Vamos lá. Agora sim. Tá aqui finalmente o bicho velho. Tá certo? E vamos linkar então com esse meu componente aqui. Onde é que tá aqui? Image URL. Selecionamos aqui Logo Info. Certo? Beleza. Tá aqui o logotipo. Certo? Se você acha que ficou isso aqui meio grande, vamos abrir aqui o meu diretório aqui. De repente até vamos mandar editar aqui. Deixar que ele fique um pouquinho menor aqui. Deixa eu redimensionar aqui, ó. Só a altura eu vou redimensionar. Opa! Deixa eu manter aqui, ó. Pra não manter a taxa de proporção. Ó. Ficou só aqui o logotipo. É, fica meio pequenote demais. Deixa eu botar 75 aqui. Então, 75 na vertical. Ok. Agora sim. Certo? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Tá aqui o meu logotipo. Certo? Na hora de atualizar aqui, ele vai atualizar a proporção. Agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui mais alguma coisa aqui do lado. Pode ser aqui assim. Vou botar aqui a videoaulas neri. Videoaulas neri. Pronto. E aqui vamos aumentar o tamanho da fonte. Ficar uma coisa mais proporcional aqui. Vou botar 40 pixels aqui. Certo? Tá bom. Sim. Ok. Tá ótimo. O que mais que nós poderíamos colocar que poderia ser padrão? Por exemplo, um menu. Então, vou botar um menuzinho aqui, ó. Pegar aqui a navegação. Veja que tudo isso aqui a gente já trabalhou com vocês, né? Tudo isso aqui já não é mais novidade. Deixa eu arrastar o placeholder pra baixo aqui. Vamos adicionar bem rapidinho um menu aqui. Tudo isso aqui a gente já viu, né? Vou botar aqui cadastros, né? Aí vou botar aqui consultas. Vou botar aqui mais um aqui relatórios. Certo? Então, dessa forma aqui, mudamos aqui a orientação dele pra horizontal. Certo? Então, pronto, pessoal. A gente acabou de ter aqui, então, um site master aqui. Master pages. Em que todas as páginas que for criar usando essa master page aqui, ele automaticamente já vai vir, então, aqui com esse logotipo, com esse conteúdo e com esse menu. Certo? E é claro que tu pode estar personalizando CSS, coisas que eu já mostrei, tu poderia estar colocando. Tudo que eu vou colocar aqui embaixo, por exemplo, o rodapé. Tá aqui, o rodapé. Certo? Tudo que tu colocar aqui embaixo, pessoal, também vai estar aparecendo lá em todas as tuas páginas. Certo? Então, o que nós vamos fazer? A gente criou aqui, nesse primeiro momento aqui, essa nossa master page. Certo? A gente criou ela. É a minha página principal, digamos assim. E agora, na nossa próxima videoaula, a gente vai mostrar para vocês como é que tu faz para usar esse master page aqui dentro. Tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!